Música E se tu quer o meu saldo, e meu bem, soube, sem a maldão que fez, disse, é bom, foi, de a perra, se quis que esse soube, foi, e esse o nosso idoso no ganho é, foi, então nos disse que esse é o ano. O que é o ano, 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 o Amém. 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 Amém.